Telecurso Renascer O último capítulo da novela acabou se tornando quase como um cursinho rápido e prático sobre questões de orientação sexual e identidade de gênero na trama. Ali é benino ou é benino, hein? Você tá falando sério? Explorando a situação de Bubba, algo pouco abordado na primeira versão, mas a história vai muito além disso. Houve diversas alterações em relação à versão original, incluindo a dinâmica entre Zé Bento e Kika, que estão um tanto, digamos, diferentes. Eu vou explicar tudo isso pra você nesse vídeo. Mas já vou adiantando aqui pra vocês que Zé Bento e Kika deixaram claro seu posicionamento político na versão original. Comenta aí, você lembrava disso? Muitos acontecimentos da primeira edição da novela ocorreram de forma oposta nesse remake e com a chegada de José Augusto, o primogênito, teremos a reunião dos filhos de José Inocêncio lá na fazenda. No entanto, o Zé Bento não vai gostar nada, mas nada, de saber o que está acontecendo por lá. E a Mariana, hein? Claro que não queria essa reunião. Afinal, quem não ficaria preocupado em perder a herança do nosso querido José Inocêncio? Sabe, Eliana, ela também está bem diferente dessa vez, pois se você viu a versão original, sabe que ela era considerada surtada. Agora temos uma percepção diferente e entendemos suas ações como uma resposta ao comportamento do seu marido José Inocêncio, que é um verdadeiro crápula que se paga de bom moço. Dessa vez, a Globo fez mudanças, digamos, pontuais, proporcionando uma nova visão sobre os personagens. Vamos explorar essas diferenças, mas antes, deixa eu me apresentar aqui, né? Porque eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você, deixa eu te perguntar aqui, você já está fazendo parte da nossa comunidade de noveleiros? Ainda não? Como assim? Está perdendo tempo? Então vem, vem, vem pra cá logo. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Lembrando que aqui, todo dia tem vídeo novo sobre novelas, e é de graça, então vem logo. E você que é meu inscrito? Muito obrigado. Logo no início do capítulo, sentimos um certo ar de responsabilidade social de renascer, ao abordar temas como a causa LGBTQIA+. É isso? Espero não ter errado, mas eu acho que é isso. O negócio dessa letra aí, LGBT lá, que letra é que está na moda agora? Que moda? É coisa séria mesmo. Precisa ficar todo estressadinho? Você prima de mim? Precisa? Ao trazer o personagem José Venâncio para explicar e conscientizar sobre essas realidades, a trama não só educa, mas também contribui para a quebra de estigmas e a promoção da inclusão. Em um país como o nosso, onde as novelas têm o poder de entrar em diversos lares, essa iniciativa destaca a importância de abordar questões relevantes para impulsionar mudanças sociais positivas. Sendo assim, muitas coisas mudaram nas dinâmicas desse capítulo em comparação com o original. Uma das grandes diferenças que pude notar entre as duas versões é a cena em que ele e Ana brigam feio com José Venâncio. Ah é? E ela não ocorreu no remake justamente por causa do, digamos, efeito borboleta. Lembra que uns vídeos atrás eu mencionei sobre isso? Envolvendo José Venâncio, Eliana, Zé Bento e Kika. Onde o José Venâncio, do nada, vai lá e manda um xaveco na Kika, sua cunhada, assim, de graça. Teu mal foi não ter me conhecido antes do Bento. Essa situação acabou desencadeando uma intensa briga, já que Liana acaba confrontando o seu marido, questionando suas ações, e isso acaba alterando o enredo. Ou seria a linha temporal deles. Já no remake, quem briga é a Kika e o Zé Bento, por causa de uma piada machista barra homofóbica. Onde no fim, quem acaba tendo que dormir fora de casa é o Zé Bento. Quanta violência, quanto horror, tá por trás desse seu preconceito, disfarçado de piada. A pergunta que faço é, a reação da Kika foi proporcional à ofensa do Zé Bento, ou ela exagerou? Comenta aí. Tô muito curioso pra saber sua opinião. No remake, a gente pôde ver uma Kika, digamos, mais progressista, com um discurso afiado sobre o feminismo e a homofobia. E por que eu tô falando disso? Porque, na primeira versão, ao apresentar a Kika ao seu irmão José Venâncio, o Zé Bento acaba contando como os dois se conheceram. A gente se conheceu na faculdade, mano. A Kika também é advogada. Era quando havia uma certa turbulência política ainda. Segundo o Zé Bento, as diferenças de ideias acabaram unindo o casal. Enquanto o Zé Bento era do movimento estudantil na universidade, a Kika era classificada como reacionária. Essa aqui era a mais linda, mas também a mais reacionária. Agora, quer uma prova cabal disso? Se entrarmos no Memória Globo e ir lá nos personagens de Renascer, na sinopse de Zé Bento classifica ele sendo um personagem de esquerda. A decisão de remover as nomenclaturas políticas como esquerda e direita no remake de Renascer, em comparação com a versão original, apresenta uma mudança de abordagem na novela em relação ao contexto político atual do Brasil. A decisão da produção de adotar uma postura mais neutra politicamente pode ser interpretada como uma resposta consciente a um momento delicado da divisão política vivenciada pelo país. É crucial notar a evolução do personagem de Zé Venâncio. No remake, ele não sai de casa para encontrar Buba após a briga por causa de um chaveco na cunhada, mas sim por causa de sua esposa que pediu para ele pegar mais leve com seu irmão por causa da piada homofóbica. O que convenhamos, hein? Para mim, foi um motivo muito fraco para ele sair de casa e passar a noite toda na rua. Você também não acha o Venâncio um baita mau caráter? Acredito que ele só estava procurando uma desculpinha para poder se encontrar com a Buba. Existe uma diferença gigantesca entre as cenas da primeira versão comparadas com o remake quando rola o encontro da Buba com o Venâncio. Já que em 1993, a cena foi essa. Enquanto eles se encontravam, apenas sobe a música e nada acontece. Só isso aí. Eu nem vou deixar um trechinho porque se eu deixar, o vídeo já cai por causa dos direitos autorais da música. Enquanto na versão remake, a palestrinha volta a aparecer como continuação a toda a conversa dele com Zé Bento e depois com a Eliana. Lembrando que na versão original, isso não aconteceu, já que esse primeiro conflito simplesmente não existia. Pois conhecemos o Venâncio já decidido a ficar com a Buba. A única parte didática mesmo que ocorreu na novela foi na primeira cena, que já trouxe aqui para vocês. Onde José Venâncio explica quem é a Buba. Você é o que chamam de PHF. Pseudo e uma afrodita feminino. Na versão anterior, Zé Venâncio apresentava uma aura mais vivaz, desfrutador da vida, com uma personalidade envolvente. Não é à toa que era um baita de mulherengo. Venâncio sempre foi o garanhão da família. Eu. A dinâmica do casal na primeira versão é marcada por constantes brigas, ciúmes doentes de Eliana e a aparente indiferença de Zé Venâncio, que muitas vezes culpa a Eliana por reações provocadas por seu próprio comportamento. Veja a reação de Zé Venâncio em 93. Sai! Me deixa em paz, garota. Veja a reação dele no remake. Chega. Chega de bebida pra você. Você vê que lá atrás a situação era bem mais pesada. Na primeira versão, tem uma cena que Eliana chega a mentir, que a culpa do casal não engravidar é do Zé Venâncio. E se eu não tive filho até hoje, é porque eu tenho um marido estéreo. No remake, a preocupação da gravidez é menos latente. Eu não casei pra ter filho. Eu casei pra ter um marido. Se na primeira versão a impressão que tínhamos era que o casamento dos dois era difícil por causa do comportamento da Eliana, dessa vez eu tenho que mudar de ideia e pensar que a Eliana é muito do reflexo do comportamento do Zé Venâncio, que é um sujeito que não sabe o que quer. Prefere ficar no comodismo do seu casamento, enganando diversas pessoas. E falando em casamento, temos que falar do casamento do ano José Inocêncio e Mariana. É até engraçado, sabe? A Mariana toda preocupada porque o José Inocêncio vai contar pros seus filhos sobre o casamento dos dois. O que é natural, é meio óbvio. Algumas pessoas podem achar normal, tipo, ela tá ligada no que os filhos dele vão achar da situação, afinal pode pintar uma ciumeira por causa da Maria Santa ou algum preconceito por causa da diferença de idade ou porque ela surgiu num bordel. E também porque ela é neta do Belarmino. Mas eu penso é de outra forma, sabe? Pra mim, ela tá preocupada mesmo é que os filhos do José Inocêncio vão abrir os olhos da cara do véio e mostrar a roubada que ele tá se metendo. E eu, sinceramente, conhecendo a Mariana, eu não vejo que ela esteja um pouco preocupada no que os outros estão pensando, mas sim se os outros podem atrapalhar seus planos. Mas e aí, você concorda comigo ou discorda de mim? Comenta aí, vamos trocar essa ideia aí nos comentários. Agora imagina quando o José Bento descobrir tudo. Vai ser um rebuliço? O maluco já tá de olho no dinheiro do pai. E quando souber que a Mariana tá nessa, aí que a pressão vai ser, ó, ainda maior. Ele vai querer agora, a todo custo, arrancar a herança que ficou depois da morte da Maria Santa. Na real, o José Inocêncio tá tão cegão de amor pela Mariana que, na primeira versão, nem faz muita questão de segurar essa grana da Maria Santa. Ele meio que acabou dando pros filhos de boa, sem reclamar muito. Só pra eles pararem de encher o saco e deixar o pai ser feliz. Ou não. Agora o futuro promete, porque o José Bento vai começar a propor que os filhos comecem a tocar o negócio do cacau. Fazendo o José Venâncio ficar de cabelo em pé. Ele conhece bem o José Bento e sabe que o cara é meio picareta e que vai dar rolo isso aí. Ou perdem tudo, ou sobra tudo pro José Venâncio ou pro João Pedro. Porque o José Bento, vocês sabem como ele é. Ele não curte nada trabalhar. Já o José Augusto é outro perdido, tanto que nem apareceu na novela ainda. Mas calma que essa semana ele vai aparecer. Eu espero pelo menos. Agora eu tô curioso pra ver a reação do Zé Inocêncio ao conhecer a boba. Já que na primeira versão, ele não teve tempo de conhecer a Eliana. Mas como ele mesmo já disse no remake, hoje em dia, o José Venâncio e o José Inocêncio se falam todos os dias. Então, muito provavelmente, uma foto da Eliana, o Venâncio já deve ter mandado pro Inocêncio. Aí eu te pergunto, será que o Venâncio vai chegar de surpresa apresentando a sua nova companheira para seu pai? E já pensou se a Eliana aparecer por lá? Porque na primeira versão, o Venâncio recebeu o telegrama do pai e se mandou com a boba pra lá. Deixando a Eliana sem saber onde estava o cara. Total irresponsável. Naquela época, a gente achava que a Eliana era uma surtada. Mas agora, com algumas mensagens, ela encontra rapidamente o paradeiro do seu marido. E pra terminar, vou deixar essa cena aqui da primeira versão, onde me identifiquei demais. Não adianta levar tanta roupa. Chegar lá, a gente não usa nada. Voltei rapidinho pra dizer. Tô deixando aqui dois vídeos sobre novelas, caso você queira assistir. Então, até a próxima noveleira do Sedentos por Spoilers. Fui!